A gente tem uma informação que a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, tem duas vagas temporárias para professor substituto. Tem interesse? Então vem comigo aqui para o telão para a gente conferir o serviço. As vagas são para as áreas de agronomia e ciências exatas nas unidades de Santa Cruz do Sul e Porto Alegre. Girando aqui o nosso telão, o que é preciso? Ter mestrado e os contratos são para 40 horas semanais de trabalho com duração inicial de um ano e o trabalho começa no mês de julho. Girando aqui o telão para a última informação, as inscrições devem acontecer até o dia 18 de maio na reitoria da UERGS, que fica aqui em Porto Alegre, ou então serem enviadas pelos correios. A taxa é de R$ 187,77.